O primeiro compromisso do presidente Lula nesta segunda-feira foi uma reunião com o presidente da Suíça, Alain Berset. Eles falaram sobre as negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e o EFTA, grupo formado por Suíça, Noruega, Islândia e Leichenstein, países que não fazem parte da União Europeia. Alain Berset demonstrou interesse em cooperar com a presidência brasileira no G20. Os dois presidentes também falaram sobre mudanças climáticas. O presidente Lula falou das recentes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul e da onda de calor que atravessa esta semana o Brasil. Após o encontro com o presidente da Suíça, Lula conversou com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown. Esse foi um encontro de cortesia, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Um encontro entre amigos. Durante a tarde, Lula se debruçou sobre o discurso que fará amanhã na abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Entre os temas que devem ser contemplados no discurso do presidente, está o pedido para a reforma do modelo de governança global, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A instância tem 15 membros, sendo que apenas 5 são membros permanentes e têm poder de veto. São eles Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China, Rússia e França. A missão desse grupo, do Conselho de Segurança da ONU, é zelar pela manutenção da paz no mundo e da segurança internacional. E tudo o que é decidido no Conselho de Segurança deve ser seguido pelos 193 países que participam da ONU. Outro tema que deve ser contemplado no discurso do presidente Lula é a defesa do meio ambiente e de ações concretas para frear o perigo do aquecimento global. Esse assunto, inclusive, foi tema de uma manifestação que tomou conta de Nova York neste domingo. Veja agora na reportagem que eu preparei. Manifestantes tomaram conta das ruas de Nova York em defesa do meio ambiente. Nos cartazes pediam o fim do uso de combustíveis fósseis e lembravam as consequências do aquecimento global. Nas ruas próximas à sede da ONU, segurança reforçada. Na água, a guarda costeira. Em terra, viaturas policiais. A partir da próxima terça-feira, líderes de mais de 190 países vão se reunir aqui para discutir temas que afetam a vida em todo o mundo. Cumprindo o primeiro ano do terceiro mandato, o presidente Lula chegou a Nova York no sábado à noite para abrir pela oitava vez uma Assembleia da ONU. Apenas em 2010, Lula optou por não participar da reunião. Além de abrir o debate na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula vai se encontrar com líderes de vários países e de organizações internacionais. Entre eles, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na quarta-feira, Lula e Biden vão lançar a Iniciativa Global para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI. Vão participar deste evento líderes sindicalistas brasileiros e norte-americanos. Pelo menos 12 ministros de Estado também estão em Nova York para reuniões relacionadas à ONU e outras iniciativas. A equipe econômica do governo apresentou a investidores norte-americanos a proposta de lançamento de títulos soberanos sustentáveis para financiar a transição energética e ecológica brasileira. O potencial brasileiro de praticamente dobrar a produção de energia limpa num espaço de cinco anos, justamente para lançar esses títulos sustentáveis, mas não apenas isso, para financiar a geração de energia limpa, mas para também atrair investimentos na produção industrial voltada para a produção verde. Então nós vamos tentar unir a transição energética à transição ecológica mediante um processo de neoindustrialização.